Infrapático Repete a palavra, por favor Infrapático Repete a palavra, por favor Significado, por favor Que está abaixo do fígado Aplicação de uma frase O cirurgião fez um corte infra-hepático com o bisturi É infra-hepático ou infra-hepático? Infra-hepático Luciano, repete a palavra, por favor Pela última vez, porque o professor já repetiu uma Infrapático Eu quero a aplicação na frase de novo, por favor Você pode pedir aplicação numa frase, você pode pedir definição, você pode pedir classificação gramatical e sinônimo Você já pediu aplicação numa frase, as duas vezes que eu posso repetir E já pediu a definição Pode pedir sinônimo se você quiser E tem como eu pedir alguma coisa pra você repetir a palavra? Não, eu já repeti duas vezes e o professor uma Mas a pronúncia foi diferente Eu li com... Se for discutir a pronúncia se a minha é do professor ou do professor sempre vai estar certo É, mas é ruim isso Então professor, por favor Infra-hepático Infra-hepático Gabriel, o pensador, a palavra está certa Certa a palavra para o Paraná com Tafne A palavra para o Paraná com Tafne A palavra para o Paraná com Tafne E trazida Em sua porpa E trazida